Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal, estamos aqui em São Paulo, da família de São Bernardo do Campo, e veio buscar um Dodge, é esse mesmo, olha esse Dodge, que louco! Beleza, maninha? Como é o seu nome? Newton. Tudo bem com o senhor? Como é o seu nome? Marcia. Marcia? Aí, olha, o Newton é o antigo proprietário aí, olha, o Marcia, novo proprietário de um Dodge, Dodge? Dodge RT. Dodge RT, né? 7.6. Olha que da hora! 18 anos com o carro? 18 anos com o carro. Que da hora, hein? Olha que louco o carro! É o primeiro que eu estou gravando no canal, não mostrei nenhum charge ainda. Olha isso, galera, olha! Que da hora, hein? Caramba, vidro elétrico? É, acabei de ver o vidro subindo aqui, olha! Que da hora, rapaziada! Olha isso! Olha isso, hein? 8 em 2? 8 em 2? É, duas saídas aqui, olha! É, duas saídas aqui, olha! Quase! É! Olha essa frente, rapaziada! Olha! Que linda a frente desse carro! Que da hora! Olha o Capu! Que carro lindo! Olha o Aguambora! Oi? Tudo bom, Marcos? Não podemos esquecer que está engatado quando descer, desengatado, está em primeira! Ah, beleza! Eu não posso ficar engatado, eu deixei em primeira! Aham! Perdão, louco! Não tem empreendedor! Está aprendendo, está aprendendo! Só aluno! É? Ô, louca! Se ele é aluno, imagina nós, né? Só aluno! Ele manda, hein? Graça aí, né? O Marcão manda de carro aqui, rapaziada! Pô, faz meia hora que nós estávamos falando aqui, ele já contou tantas histórias de carro, mano! É! Esse manda, hein! Que da hora, mano! Que da hora, mano! Que da hora, hein! Márcio, você tem bastante carro antigo, né, Márcio? Tem uns carrinhos lá, né? Tem uns carrinhos lá, né? Olha que da hora! Qualquer um vai conhecer a garagem lá, ó! Vai levar em motorandinho lá, né? Esse daí vai ficar onde agora? Esse vai ficar em motorandinho? Vai ficar em pedaço? Vai ficar em pedaço? Vai ter uns carros lá, ou não? Todo mundo tira a rua! O Marcão que é proprietário, Marcão! O proprietário é o 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 Márcio! Sócio! É sócio? Sócio! Que da hora, mano! E é isso aí, rapaziada! Acabamos de chegar aqui na cidade de Piedade! Olha aí o dojão aí, ó! Dojão americano, cara! Aí fala assim, mas não sei se é americano não, não! Tá aí, ó! Tá no Brasil! É dojão Brasil! Olha que da hora! Que carro louco, mano! Nossa! A galera na estrada só vem tirando foto! Que da hora, hein! Olha que da hora, hein! Olha que da hora, hein! Olha! O Marcão! O Marcão não precisa nem falar, né? Você quer pilotar? Ele já vai direto lá! É! Ô Marcão! Não precisa falar duas vezes, né? Não precisa falar nenhuma vez! Olha que da hora! Olha que da hora! Nossa! É bonito demais, né? Olha, achei que ia pegar aí embaixo, hein! Isso! Só no freio! Segura ele que tem o salto acenta! Não para, né? Denta parar ele! É? É! Aí o salto acenta ali, ó! Aqui parou no freio! Isso! Está no freio! Quer funcionar ele já? Não, pode ir! Tranquilo! Estou precisando no freio! Está tranquilo! Está se sentindo em velozes e furiosos! Com certeza! Olha que da hora! Sem a coluna, né? Já baixei de propósito! Olha os bancos de trás Que lindo esse carro O mais bonito é o Ronco, daqui a pouco você vai ouvir Quadrigete Nas quatro rodas, barra e estabilizadora traseira Comando um pouco mais leve, um pouco mais alto que o original Nossa E essa caveira, olha a tamanho da caveira ali no câmbio Essa compramos assim, mas vai voltar para o original Olha que legal Só para você descer Não vai sair Volta, volta, volta Volta um pouco a rotina, não, o contrário, o contrário Aí É que vai que ela escapa primeiro lá fora, né? Caramba, olha aí Caramba, olha aí Que lindo, rapaz Olha o Ronco desse carro Nossa Que louco Lindo, hein? Olha que coisa lindo Olha a força do carro Nossa Lindo demais, né? Olha Olha Ganhou um brinquedo, Marcão É Aí galera, hoje era para mim estar mexendo no Galax A suspensão está tudo no chão O pai falou que ia buscar um V8 Eu falei o quê? Vou mexer no Galax Vamos lá, vamos guichar um V8 hoje, olha Vamos buscar, olha Já para direto na bomba de combustível 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 Como que é? Já sai do guincho direto para o poço já Tem que desligar, senão não enche É Como que é? Você completa o tanque e o carro ligado não vai, né? Vamos aí, vamos aí Caramba, que da hora Olha, rapaziada Que carro, hein? Olha esse símbolo Olha esse detalhe aqui, olha Olha, tem até o livro do carro ali, né? Olha Que legal, né? É, Marcão Brinquedinho novo? Brinquedinho novo Da hora, mano E o motorzão lá? Vamos ver como é que chega a foto dele Como que abre lá para mostrar aqui para a galera Essas travas de segurança As travas de segurança é original de fábrica Caramba! Não usa ferrinho, ele é para na mola O V8, 318 5.2 Para quem não entenda, é o maior motor fabricado no Brasil V8 até hoje 5.2 5.2 5.2 Tem 215 cavalos de fábrica Está com um carburador para dirigentes E um segredinho Ele tem todo o conforto De um carro atual De direção hidráulica Ar condicionado Vidra elétrica Individação eletrônica Uma verdadeira nave Ó É uma obra de arte, né? É uma obra de arte Para a época Um projeto muito avançado Lembrando que toda a frente dele Desmancham Igual os carros atuais Em caso de acidente É uma tecnologia moderna que foi aplicada em um carro muito antigo Esse carro é 76 Em caso de sofrer um acidente, ele vai a frente inteira desmanchando Como esses carros 2022, 2021 Olha que da hora, mano Nossa, olha a estrutura para lama ali, né Que da hora, mano Rapaziada, que top, hein Olha isso Essa grade aqui é muito da hora, hein Estorazinho, ó Olha o donador cromado, essa tampa cromada Estou querendo colocar aqui dali no Galaxy, tá vendo? Ele evita ele passar o calor para dentro do carro A tampa da Mofar A tampa A hora Lindo demais, hein Nossa É manual ele, né Eu não estou vendo Ele está sem, mas é manual Saiu o Charge RT automático de fábrica A 77, 78 Esse é um Charge RT câmbio mecânico 4 marchas A 4ª é longa, é direto, só reduz atrás do diferencial Olha que da hora, mano Será que o Marcos entende? Um pouco, só lá, Marcos Eu comento muitos erros, comento erros também, né A gente está sempre aprendendo A vida inteira, a gente vai ser um aluno Ô louco, mas ô louco O senhor, o senhor me imagina pra caramba, mano Olha Vamos ver se está aberto aqui, rapaz Olha que lindo Que lindo, mano Olha, painelzão Ar-condicionado Que da hora Que da hora Marcos, Deus abençoe Muito obrigado pelo serviço Gostei muito Vou indicar vocês pra todo mundo Muito obrigado pelo trabalho Gostei muito Deus abençoe Agradecer o Marcio ali também, né Marcio? Está junto com nós aí? Obrigado a você Deus abençoe Pela paciência Ô louco Top demais o carrão, meu E é isso aí, né, rapaziada Quem gostou do vídeo Já vai deixando aquele like, hein, meu Dojão que merece, hein Top demais Então, bora, rapaziada Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, fui Assim